O tradicional evento da rede de supermercados PagMenos, que celebrou junto aos fornecedores da empresa os excelentes resultados de 2017 e apresentou os projetos para 2018, reuniu centenas de convidados no Espaço Leblanc. Homenagens, rasante do ator e comediante Rafael Infante e dois grandes shows, Trio Parada Dura e Michel Teló. É muito gratificante a gente receber nossos fornecedores. Hoje está em torno de mil fornecedores. E o que é mais importante, também valorizar nossos colaboradores. Que hoje eu fiz questão de fazer uma homenagem a eles, aqueles que têm mais de 20 anos. Gostaria de homenagear a todos, mas eles estão representando os demais. Mas eu fiquei até surpreso. Quando eu achei que era uma meia dúzia que tinha mais de 20 anos, na verdade chegou a casa de 30. Para mim foi muito gratificante. É muito satisfatório, muito gratificante. Não tenho palavra para descrever o sentimento, a sensação que a gente está passando nesse momento. É só agradecer do fundo do coração o que a família Santicho tem nos proporcionado. Não só a família Santicho, como o pessoal num todo. O Gazeta, a staff do Pague Menos. Só tenho que agradecer. É muito, muito, muito gratificante. Muito, muito satisfatório. Tem pessoas aí, quando começou o Pague Menos, 28 anos, 30 anos trabalhando com nós. E é um orgulho. Hoje vamos fazer uma homenagem para eles, que também merecem participar da nossa alegria de estar junto com eles. É muito importante isso que nós fizemos hoje. E Deus iluminou essa ideia de homenagear esse pessoal. Primeiro ver o grande sucesso que vem de família. E feliz também por ter em 2017 feito parte da campanha. E ver que isso aqui também é um pouco a comemoração disso. Qual a gente dos projetos que estão vindo por aí? Ah, tem muita coisa legal vindo na TV, internet, cinema. Graças a Deus eu estou conseguindo passear aí nessas plataformas todas como a tu. Eu acho que a palavra que resume é felicidade e gratidão. Num ano tão difícil como foi 2017 para tantas pessoas, o Pague Menos inaugurou loja. Teve a felicidade de contar com um time vencedor. Pessoas que estão desde o início, na primeira loja. Então a família Pague Menos, especialmente a família Santíquio, está com um sentimento de gratidão muito grande. E assim, eu acho que a palavra que resume é felicidade. O tema da festa hoje é Rios. Justamente porque não volta, é para frente que se olha, é fonte de vida e fonte de felicidade. Então nós estamos muito felizes de poder proporcionar isso a todos os nossos fornecedores e também a alguns funcionários que estão aqui presentes hoje. Luca Greco Meneghel comemorou o aniversário de 11 anos com uma festa pra lá de animada, resgatando as brincadeiras de antigamente numa brinquedoteca. O aniversariante é filho de Maria Fernanda Greco e José Luiz Meneghel. O Luca na minha vida, nossa, eu escrevi pra ele hoje. Eu falei assim, que ele, eu sempre, assim, eu acho que ele estava nos meus sonhos e ele é muito mais do que os meus sonhos, né? Tem aquela música Promete, né? Que eu canto pra ele sempre. Que é Promete que os seus caixinhos, né? Que você vai ser sempre assim, desse jeitinho, né? Com sorriso nos olhinhos. Então eu falo que o Luca, graças a Deus, ele é, eu acho, o melhor de mim e o melhor do José Luiz. Eu acho que ele, realmente, ele reúne essas coisas nele. E uma pessoa do bem, um menino de paz, um menino tranquilo. E eu só tenho que agradecer a Deus. Música Luca, suas festas sempre agitam, são sempre animadas. Fala pra gente, por que esse tema? Ah, não sei, porque já que eu já estou crescendo, minha mãe falou, ela falou, Ah, Luca, vamos fazer uma festa só pras crianças, você pode chamar as pessoas que você quer, que não vai chamar os nossos amigos. Eu pensei, ah, vai, as crianças só, vamos fazer de brinquedo. Daí, meio que é um aniversário sem tema, com tema de brinquedo. É, foi isso que eu pensei, tipo, já que sou bem criança, vamos fazer de brinquedo, porque é o que a criança mais gosta, né? A gente tá vendo que o pessoal tá super animado, né? É. Hoje, realmente, tá todo mundo bem atiçado. É um orgulho, né, ser pai de uma criança tão abençoada que nem ele, gente boa. Eu até escrevi um cartão pra ele hoje à tarde, dizendo exatamente isso, tanto que ele é gente boa, e que ele continue sendo assim, sempre um moleque sempre respeitador. Eu acho que isso que é o orgulho da nossa vida. A primeira feijoada beneficente do jogador Oscar Emboaba, em prol das entidades de Americana, reuniu boa gastronomia, muitas brincadeiras, um ídolo musical e solidariedade. O evento, realizado no Vila Lucena, em Nova Odessa, trouxe um show de Alexandre Pires. Nasci aqui, vim de um bairro que é de classe médica do Molon, e todo mundo sabe que eu sou do Molon, mas como eu saí de casa de Americana muito cedo, mas sempre tive um carinho enorme por aqui, e minha família é toda daqui, então sempre quando eu venho pra cá, tento ajudar a maioria das pessoas que a gente pode ajudar, e rever todos os amigos meus que são de infância. Eu sempre fazia as minhas festas no meio do ano, e agora que eu mudei de clube, tenho a oportunidade de passar o Natal e o Ano Novo aqui no Brasil, e dar uma festa beneficente pro pessoal de Natal, de Ano Novo, pra eles, é muito legal ver o sorriso, ver a alegria deles, então isso aí foi a iniciativa nossa desde o começo, e a gente tá super realizado o que tá acontecendo hoje. A gente tá muito feliz de estar proporcionando isso pro pessoal, a hora que eles chegaram a gente ficou super emocionado por isso, a gente queria muito que eles viessem, eles vieram, então assim, a gente tá muito feliz, muito feliz mesmo, e espero que não seja só a primeira, que tenha várias, né, que seja todos os anos a gente consiga fazer. Essa ação do Oscar foi muito feliz com as crianças, principalmente num momento como esse, né, de Natal, época de confraternização, e ele fez essa ação junto com as entidades, que foi de muita alegria, e que só temos que agradecer a ele por um dia como esse. É uma coisa muito legal, muito diferente, tá sendo bem legal pra gente, que não tem tantas oportunidades assim, tá sendo muito legal. O que você mais gostou? Ah, eu gostei bastante dos brinquedos, são muito legais. É muito bonito, né, a gente ter a oportunidade, acho que as profissões do jogador de futebol e do músico, elas são parecidas, né, são profissionais que estão lidando sempre com o público, e é um público muito generoso conosco, né, que nos acompanha, que nos prestigia, prestigia a nossa música, prestigia o jogador de futebol, torcendo por ele, acompanhando a trajetória, a carreira. Então, eu diria que é um privilégio, e ao mesmo tempo é muito mínimo o que a gente faz pra essas pessoas. O carinho é tão grande que dificilmente nós vamos conseguir retribuí-lo. Então, momentos como esse, iniciativas como essa, são saudáveis e são nobres e com certeza abençoadas, né, porque a gente sente uma sensação muito boa, é um prazer imenso de poder ajudar pessoas. E eu parabenizo o Oscar, a família dele que tá, enfim, contribuindo aqui com tantas entidades, né, com tantas crianças, idosos, os idosos são muito importantes na nossa vida. E às vezes a gente, com essa correria toda, com essa modernidade toda, a gente esquece que os idosos são os mais modernos, né, e a gente tem mais é que ouvi-los sempre, reverenciá-los, porque estamos aqui hoje graças a eles, né. Então, eu acho que é por aí. Então, eu acho que é por aí.